Música Olá amigos, daqui para o Mundo, hilário com vocês e sejam bem-vindos a mais um clube para a sugestão de save FM 2018. E desta vez escolhi um clube da Premier League, ok, porque era a divisão que nos estava a faltar de Inglaterra, a Huddersfield Town AFC. E porquê o Huddersfield, meus amigos? Portanto, o Huddersfield porque um clube que não estava nesta divisão já praticamente 5 décadas, tem-se aguentado sempre ali na permanência da Championship, que é a divisão secundária, mas não tem nunca conseguido retornar à Premier League, mas também não desce, ok amigos? Portanto, o clube não tem muitas posses, mas tem agarrado ali a sua posição no Championship, coisa que é extremamente difícil de se conseguir fazer, amigos. Portanto, geralmente quem desce na Championship, ou tem a capacidade rapidamente de sair e de ser promovido novamente, ou então o mais certo é cair abaixo e afundar-se nas divisões inferiores, ok, meus amigos? O que não falta por aí são exemplos de situações dessas, nomeadamente o Blackburn, estou-me a lembrar aqui do Charlton também muito recentemente, Portsmouth, por aí fora. Portsmouth ainda foi mais grave, e decaíram desde a Premier League. Portanto, o clube fundado em 1908, estatuto profissional, obviamente reputação nacional, finanças estão com capacidade segura. O estádio em Huddersfield, de John Smith Stadium, capacidade para 24.590 lugares, espectadores, relevado e está em boas condições. Vamos então ver aqui no separador geral quais são os maiores rivais deste clube. E podemos ver aqui Leeds United e Bradford City, ok? Portanto, são rivalidades locais. Vamos dar aqui uma espreitadela. Aí está, o Meade e o Leeds United. E depois temos como outros rivais o Barnsley, Sheffield-Wednessy, treinado aqui pelo nosso português Carlos Carvalhal, não é? E Sheffield United, meus amigos. Portanto, o preço médio de bilhete são 34€, preço médio do bilhete de época 223€, detentores de bilhete de época 20.192€. Temos aqui algumas ligas do clube, algumas ligas, não, peço perdão, algumas lendas do clube, ok? E com Gary Murphy. E temos aqui também algum pessoal favorito. Portanto, em termos de infraestruturas, o estádio é a pertença do concelho, ok? Amigos, o estádio não é do clube, como podem aqui ver. Pagam uma renda de cerca de 112.000€ por ano. Portanto, capacidade, como eu já disse, 24.590 lugares sentados, mas destes lugares apenas são usados 24.554 em jogos normais, ok? Portanto, foi construído em 1994. A condição do estádio é boa, ok? Tem aquecimento de subsolo e cobertura não tem. Portanto, eu visto com cobertura, é como eu já disse, ok? Portanto, a cobertura aplica-se se o estádio é tipo arena, ok? Se é possível fechar todo o estádio e não é, ok? Portanto, as bancadas podem até ter a ser cobertas, não é? Que são, de certeza. Mas o estádio não tem cobertura, não se transforma em arena, não fica vedado, por exemplo, ao mau tempo, ok? Portanto, o elevado está em muito boas condições. Condições corporativas são medianas. Condições de treino estão em óptimas condições, como vocês podem ver aqui. Infraestruturas de analisidade, excelentes infraestruturas, ok? Condições das camadas jovens, também excelentes condições. Nível 2 do nível Júnior. Depois temos aqui treino de camadas jovens adequado e recrutamento de camadas jovens acima da média, ok, meus amigos? Vamos então passar ao separador dos parceiros e descobrir aqui as parcerias que existem, ou neste caso, não existem, como vocês podem aqui ver. Portanto, este clube já ganhou, no passado, Premier Leagues, ok? Temos aqui a divisão de topo 24, 25 e 26. Eu tenho quase até a certeza. Não sei se terá saído... Agora estou aqui um bocado bralhado. Será saído aqui o Anderson Filipe, peço desculpa por isso. Mas uma breve consulta da vossa parte à Wikipédia e descobrem certamente este facto de 1924, 25 e 26. O que eu gostava a querer dizer é que acho que foram o primeiro clube a ganhar consecutivamente a Premier League. Mas acho que não. Acho que ainda houve um clube antes do World of Steel a consegui-lo. Não tenho a certeza se não foi o Preston, North End. Mas pronto, adiante. Já ganharam também uma FA Cup, ok? Uma Taça de Inglaterra, em 1922. Portanto, isto é a competição mais velha do planeta em termos de clubes, ok? Uma Skybet Championship, que é o segundo escalão, em 1970, como vocês podem ver aqui. Portanto, uma Skybet ganha em 1970. Vocês vejam bem a altura em que o clube... Foi mais ou menos por esta altura em que o clube estava na primeira divisão, não é? Um FA Cup, o Minuto Exil, em 1922. E uma Skybet League 2, ok? Em 1980. Portanto, podemos dar aqui uma olhada às competições e às ligas internas para tentarmos aqui descobrir quando é que foi, de facto, a última vez que eles realmente estiveram lá na Premier League. Portanto, em 1960. Podemos ver aqui que estavam no Championship. Depois subiram. Subiram aqui. Em primeiro lugar, obviamente. Como vocês podem ver. Depois mantiveram em 15º. E aqui, em 22º, voltaram a cair. Ou seja, desde 1972 que este clube não consegue a promoção para as ligas de topo, ok? Para a Premier League é a Liga de Topo, não é? As ligas é a Liga de Topo em Inglaterra. A Premier League. Portanto, amiguinhos. Vamos passar aqui ao setor das finanças. E podemos ver uma situação muito problemática, não é? Portanto, saldo global 47 milhões de euros negativos, meus amigos. Eu não sei o que é que se está aqui a passar, sinceramente. E eu penso que isto poderá ser algum bem, ok? Porque, retrocedendo, o clube indica-nos aqui finanças como seguro. E, de facto, quando nós olhamos depois para isto, estão tudo menos seguras, não é? Portanto, o jogo foi utilizado recentemente. Eu penso que poderá ter alguma coisa a ver com isso. Ok. Foi com o patch 16.0.3. Não sei se terá sido alguma coisa a ver com isso. Eu acho que sim, ok. Mas não levem isto muito à letra, porque até à versão final do jogo, nós podemos estar aqui e dizer que o dinheiro que eles têm é este ou aquele. Não é? A capacidade financeira é esta ou aquela. E, pois, isso pode não estar correto. Pode ter algum erro. Ok. Mas, pronto. Eu vou transmitir aquilo que eu estou a ver aqui. E, neste caso, 47 milhões de euros negativos. Portanto, o clube está em falência técnica. Obviamente. Não dá para perceber. 7.821.000 de lucro até agora. Para transferências, tem cerca de 8.9 milhões. Ok. 8.933.000 de euros. Orçamento de salários por mês. 3.478.000 de euros. Estão a gastar 3.304.000. Portanto, sobram aqui 807.000 de euros para um orçamento de scouting. Ok. Dos olhares. Portanto, a projeção é o clube perder 16.430.000 de euros. Eu não acredito nestes números. Ok. Portanto, os clubes na Premier League todos fazem dinheiro. Ok. Alguma coisa se passa. Portanto, vocês podem ver aqui que até a projeção está a subir. E depois temos aqui uma projeção negativa. Isto deveria estar, então, a declinar. E não está. Está aqui alguma coisa de ideia errada. Não percebo sinceramente o que se passa. Mas ok. Portanto, podem ver também que o clube deve cerca de 96.000.000 de euros. Desses 96.000.000 de euros, já conseguiram pagar aqui o crédito de fundo perdido? Ah, não. Este é pagável em caso de saída do Presidente. Ok. Portanto, 46.000.000 de euros. E depois, tem outro empréstimo de 7.62. Ok. 7.620.000 de euros. Ainda falta pagar 2.540.000.000. E destes 2.540.000.000. Cerca de 105.000.000 euros por mês é o que eles estão a pagar. Ok. Portanto, e vai se estender até 2019. Portanto, não falta muito. São cerca de 2 aninhos a pagar este crédito. Portanto, acho que é tudo em termos de finanças. Aqui o que eu vos queria dizer é. Este clube conseguiu a subida. Finalmente, após tantos anos, para a Primeira Liga. E acho que seria uma boa escolha. Ok. Eu não vejo ninguém, sinceramente, a pegar no Hardless Field. E desculpem-me aí pelas sugestões que vocês deram. Ok. Pelos clubes muito indicados. Nós iremos depois tentar mencionar alguns clubes que vocês... Uau. Então, eu não queria a Premier League. Eu queria aqui o Championship. Portanto, alguns clubes que vocês indicaram. Ok. Entretanto, eu vou passando a outros países. Portanto, é tudo, meus amiguinhos. Este foi o Hardless Field Town para vocês. Espero que vocês tenham gostado desta ideia. Espero que vocês possam pegar nesta equipa. Fazer algum save. Se o fizerem, digam lá nos comentários. Ok. Digam nos comentários aí no YouTube. Ou através das minhas redes sociais. Ok. Vocês têm os links sempre aí na descrição. Portanto, não digam que não sabem. Não sei o quê. Não sei qual é as redes. Sabem. É só verem a descrição. Ok, amigos. Vejam sempre a descrição. Ok. Eu escrevo sempre lá informações importantes. E pronto. É tudo por agora. Espero que vocês tenham mesmo gostado. Já sabem. Deixem o vosso like. Deixem o vosso comentário. Partilhem. Chame-me os vossos amigos. Muito em breve vai arrancar a série de FM. E vocês vão poder decidir que equipa é que gostariam que eu começasse. Ok, meus amigos. Portanto. Muito obrigado. E vejo-vos no próximo episódio. E vejo-vos no próximo episódio.